A Bulgária continua a tentar resolver os problemas provocados pelas fortes chuvas da última semana. Na barragem da Central Energética de Sfogia, a norte de Sófia, uma montanha de lixo plástico e restos de madeira está a crescer. São detritos arrastados pelo rio Iskar, boa parte oriundos de Sófia. E esta central hidroelétrica é o primeiro obstáculo no curso deste afluente do Danúbio. É suposto as autoridades locais limparem os rios do lixo que se acumula devido ao alto risco de inundações após chuvas torrenciais, tal como aquelas que caíram nos últimos dias. As autoridades de Sfogia, a cidade mais próxima desta barragem, responsabilizam as populações por usarem o rio como lixeira. No verão passado, houve inclusive funcionários da autarquia local apanhados a despejar um caminhão de lixo nas margens do rio. O alto-arca de Sfogia declina responsabilidades. Não temos capacidade para mobilizarmos um inspetor sempre que há alguém a fazer um piquenique ou sempre que haja um estaleiro ativo e os resíduos sejam deitados ao rio. Mas isto tem a ver com a própria autarquia e os respectivos funcionários agravarem situação ao despejar lixo no rio. Nada foi atirado ao rio. O lixo foi apenas deixado ali temporariamente até que um outro caminhão o fosse recolher. A limpeza da crescente ilha flutuante de lixo é complicada. A geografia da região torna impossível recolher os grandes montes para um barco ou um caminhão. A única forma é usar o próprio sistema de limpeza da barragem. A única maneira sensata de limpar todo este lixo é pouco a pouco. Estamos a baixar o nível da água e a separar pequenas porções de lixo para remoção. Parte vai passar, mas será removida na próxima barragem, a Jusante. Existem cinco barragens no total. Esta ilha de lixo flutuante, já com uma área de um campo de futebol, é um fenómeno similar ao já ocorrido há seis anos. Desta vez, existe ainda o prego adicional de o rio poder congelar com a descida das temperaturas. Se acontecer, a ilha vai manter-se por aqui durante muito tempo.